Tem um jogo de uma mortinha muito louca que dá pra você jogar, empinar, ficar de ponto cabeça, e é um jogo muito perigoso, né? É, dá uma outra adrenalina. Xtreme Wheels. Ah, você achou que eu não sabia, né, velho? Achei. Eu zerei esse jogo quando eu era pequeno, velho. Eu jogava todo dia ali no Nintendinho, mas agora ele está para os mobiles. O que você está falando? Não é o Excitebike, não? Xtreme Wheels? Xtreme Wheels é um jogo para mobiles ali, com 3D, que você tem que se desborrachar no chão. Eu tinha certeza que era do Excitebike. Não, não é esse jogo que você está falando. Mas então vamos ver? O pessoal aí que gosta de jogar no iPhone, no iPad, nos portáteis, no tablet e tudo mais, é que sai... Ah, confundi agora. Xtreme Wheels. Ah, todo mundo confunde. Se você tem um Xbox 360, sabe que poucas coisas são mais divertidas para passar o tempo que os jogos presentes no Xbox Live Arcade. São jogos para download que variam desde longas campanhas até games mais simples, como quebra-cabeças, por exemplo. Um dos maiores sucessos da galeria online da Microsoft é Trials HD, um jogo de motocross freestyle onde você tem que completar trechos de obstáculos e a principal parte do controle não são acelerador e freio, e sim segurar para trás ou para frente para manter a moto em pé, já que ele é um verdadeiro boneco de olinda com rodas. Sentiu que já viu isso antes? Sim, Trials é uma espécie de remake do tradicional jogo de Nintendinho chamado Excitebike. Mas não é de Trials que vamos falar hoje, e sim de Xtreme Wheels. Jogo lançado para iOS com suporte para todos os celulares e iPod Touch da Apple a partir do modelo 3GS. Produzido pela Bravo Game Studios, esse jogo ou vai encarar a produtora de Trials em tribunal, ou pagou uma espécie de licença, porque Xtreme Wheels é um clone do Trials HD, portado para os celulares. Não que isso seja uma coisa ruim, muito pelo contrário. Se às vezes a simplicidade de Trials HD parecia demais para um jogo sólido de console, Xtreme Wheels é justamente o contrário, e aparenta ser um jogo verdadeiramente sólido para uma plataforma de celular. Os gráficos estão ótimos, a trilha sonora de rock pesado mantém o clima, e os controles podem ser customizados de todas as maneiras possíveis, permitindo que você termine o estágio do jeito que você quiser. Mas não se engane, assistir os trechos de divulgação do jogo pode fazer você achar que é fácil controlar a moto ou passar todos os obstáculos, mas isso está longe de ser verdade. Se tem uma coisa que a moto não é nesse game, é estável. Tudo conspira para derrubar você e apresentar em câmera lenta, seu piloto sendo enviado para o espaço em todos os ângulos possíveis. Essa versão conta com 20 estágios diferentes que adicionam dificuldade e novos obstáculos à medida que você avança pelas fases. Os gráficos são para lá de decentes e o jogo possui suporte ao Game Center, que é um software que gerencia uma lista de amigos, permitindo você compartilhar sua pontuação e competir com possíveis oponentes ao redor do mundo. Se você pretende pegar a Extreme Wheels, mas está um pouco incerto, a Bravo adicionou à loja de aplicativos do iPhone a versão Extreme Wheels Lite. Essa é gratuita e conta com apenas uma parte do jogo, para você conferir e decidir se compra a versão completa. Caso decida-se por pegar o jogo, ele sai por 1,99 dólar na Apple Store, acessado pelo iPhone 3GS ou superior, iPod Touch, iPad. Antes de ir, já aviso para se preparar. Você vai cair muito. Muito mesmo. Nossa! Nossa!